Um símbolo recorrente no livro do Apocalipse, ou seja, um símbolo que aparece muitas vezes no livro do Apocalipse, uma figura para ilustrar, é um cordeiro. A nossa lição apresenta vários textos que mostram um cordeiro, que falam de um cordeiro. Veja Apocalipse 5, versos 6, 8 e 12. O cordeiro que havia sido morto, que foi entronizado no céu e que é adorado no céu, e que é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quem é esse cordeiro, irmãos? Esse cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. Mas ainda Apocalipse 7, 17. O cordeiro apacentará os salvos, levará a fontes de água da vida e vai enxugar toda a lágrima. Quem é esse cordeiro que vai enxugar toda a lágrima, irmãos? É o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 14, 1 diz o cordeiro em pé diante dos 144 mil. Isso é, o cordeiro em pé diante dos salvos. E quem é que salva, irmãos? Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 15, 3 fala do cântico do cordeiro. O cântico do cordeiro, que tem obras maravilhosas, que apresenta a justiça, que é o rei dos séculos. É o cântico do cordeiro. Apocalipse 19, 7 fala das bodas do cordeiro. Mais ainda, Apocalipse 21, 22 e 23 diz que o cordeiro ilumina a cidade de Deus. E Apocalipse 22, 1 e 3 diz que o trono do cordeiro estará na cidade santa. O trono do Senhor Jesus Cristo vai estar na cidade santa. O Senhor Jesus Cristo vai iluminar a cidade santa. Como diz a introdução do livro do Apocalipse, ele é a revelação de Jesus Cristo. Ele não é só um cordeiro, mas é um cordeiro que foi morto. Ou seja, Jesus Cristo crucificado. Esse é o coração e a alma de toda a Bíblia, do Apocalipse e das três mensagens angélicas. É apresentar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo crucificado. Não podemos ser fiéis ao nosso chamado. Não podemos realizar a obra para o qual Deus criou esta igreja, a menos que tenhamos o cordeiro morto, crucificado por nossos pecados, como o foco da nossa mensagem. Há uma passagem da senhora White, irmãos, que me impressiona bastante. Ela diz que se nós despendêssemos tempo, uma hora por dia, ela fala, mas eu já vou dizer diferente, se despendêssemos dez minutos por dia, pensando na vida de Cristo, especialmente nos últimos momentos da vida de Cristo, o cordeiro, o sacrifício do cordeiro, se nós fizéssemos isso, a nossa experiência espiritual seria totalmente diferente. Nós teríamos uma verdadeira experiência espiritual. Que o amor revelado pelo cordeiro na cruz transforme a maneira como tratamos uns aos outros e nos motive também para cuidar do mundo. Quando pensarmos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, o cordeiro, morreu na cruz por toda a humanidade, nós vamos considerar o nosso semelhante como absolutamente valioso. Nós vamos também nos pensarmos que somos valiosos, mas vamos querer tratar aos outros com o valor que eles merecem, o valor que fez com que o cordeiro fosse morto para que eles pudessem ser salvos. Jesus Cristo deve ser a nossa pregação. Veja ler aqui. Em meio às imagens de bestas perigosas, de um dragão que faz guerra, de pragas, de perseguição e da marca da besta, permanece à frente, no centro, o cordeiro que foi morto. No meio de todas as figuras do Apocalipse, irmãos, o cordeiro que foi morto deve ressaltar, deve sobressair-se sobre todas essas imagens. No fim das contas, as três mensagens angélicas são sobre ele somente e sobre o que ele fez por nós e está fazendo e fará até o fim da história da salvação. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, deve ser o centro de todas as nossas doutrinas, deve ser o centro da nossa pregação, deve ser o centro de todo o trabalho da igreja, irmãos, deve ser o centro das publicações, deve ser o centro das atividades educacionais da igreja, das atividades médicas da igreja. O Senhor Jesus deve ser o centro de tudo. Como está escrito, que o amor revelado pelo cordeiro na cruz transforme a maneira como tratamos uns aos outros e nos motive a cuidar do mundo. Essa mensagem, irmãos, a mensagem do cordeiro, do cordeiro que foi morto, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo deve nos transformar. Ela deve nos converter. Que nós tenhamos, irmãos, uma noção concreta do que foi o sacrifício de Cristo. E dessa forma, então, pautarmos a nossa vida, viver de acordo com o sacrifício de Cristo, honrar o sacrifício de Cristo. Como estudamos ontem, glorificar a Deus através do nosso comportamento. Que Deus abençoe a mim e abençoe a você, a cada um de nós, a vivermos de acordo com o sacrifício do cordeiro. Do cordeiro que foi morto por mim e por cada um de nós.